Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu estou aqui com o fliperama multijogos e controle arcade do Roger Medeiros. Roger pediu para mim fazer o controle para ele com o tema do Mario Sonic, ele tinha escolhido entre os temas que eu tenho aí e está aqui confeccionado para ele. Coloquei botões de nylon e os comandos coloridos. Como você sabe, está aqui o fliperama funcionando com quase todos os consoles retro, com 9.500 jogos, então tem bastante jogo mesmo. E o sistema vai aberto, então se mais para frente sair algumas ROMs que porventura estejam com problema o sistema ou ainda estejam disponíveis, pode estar inserindo, tirando tranquilamente, não tem segredo não, o sistema não está travado não. E essa versão dele funciona também no Playstation 4, no Playstation 3 e no PC. Porém essa versão utiliza o DualShock configurado junto. Então na hora que for jogar no Playstation 4 vai estar com o DualShock configurado junto para poder estar utilizando ele. Aqui eu já estou jogando com ele já. Enquanto aqui, eu posso simplesmente escolher o meu jogo. Olha lá, vou entrar no Spring of Fighters aqui. Vou estar embalando aqui agora. Agradeço ao Samuel pela compra aí, agradeço que vocês tem acompanhado o canal, tem assistido os vídeos aí, tem dado a força para mim. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu! Tchau, tchau.